Esse é o Tom Produções que tá ensinado direitinho Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim Eu conheci uma mina muito louca, muito crazy Daquelas aprendizes que se acha experiente Aí eu já dei o papo pra partir pro arrebento Ela me perguntou aonde eu disse no meu apartamento Chegou, ficou perdida sem saber o que fazer Perguntei se era virgem, não adianta esconder Ela toda envergonhada sem saber o que falar Eu disse, vou calmar novinha porque eu vou te ensinar Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim Eu conheci uma mina muito louca, muito crazy Daquelas aprendizes que se acha experiente Aí eu já dei o papo pra partir pro arrebento Ela me perguntou aonde eu disse no meu apartamento Chegou, ficou perdida sem saber o que fazer Perguntei se era virgem, não adianta esconder Ela toda envergonhada sem saber o que falar Eu disse, vou calmar novinha porque eu vou te ensinar Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim, eu boto em tudo, tu senta em mim Faz assim, faz assim É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade